Música Caralho, essa foi punk, viu? Peguei, esse foi punk, viu? Agora ele não tem que ter colocado do lado como ele fez na outra. Não, ele vai fazer também. Foi boa época, hein? Vocês viram que a manobra agora aumentou a velocidade? Que é louco, meu carrinho aí chega a estar durante o pneu, mano. Música Tem que chegar ao outro lado. Música 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 Música